E eu vou dizer pra você, se você está preocupado, querendo saber se vai ser vacinada a sua faixa etária ou não, muitas faixas etárias vão ser vacinadas agora em paralelo, ao mesmo tempo. Por isso é importante que você fique atento às divulgações das idades. Débora Radassi está ao vivo e traz detalhes pra nós sobre essa situação. Mudou um pouco a maneira e o perfil dos vacinados por idade a partir de agora, Débora Radassi? E tem ampliação também dos locais de vacinação? Isso mesmo, Joel. A Fundação Municipal de Saúde está criando estratégias mesmo pra dar conta de todos esses idosos, né? Aproveitando a quantidade de vacinas aí que vão chegando, então rapidamente vamos criar estratégias pra dar certo, vacinar todo mundo, né? Estou aqui na UESP, um dos pontos mais movimentados nesse período de vacinação dos postos de dive-thru, os idosos de 70 anos já se vacinam, encerram hoje às 5 da tarde, chega de 4 mil, cerca de 4 mil idosos se vacinam, finalizam hoje. E amanhã já começa uma nova etapa. Agora, atenção aos idosos, aos familiares que acompanham esses idosos, porque a partir de amanhã as coisas vão mudar, tem que ficar bem atento. Amanhã, eu vou começar agora falando da segunda dose, tá? Amanhã já começa a segunda dose para os idosos de 81 anos até 84 anos. Dois pontos, os pontos estão disponíveis para eles. Então, amanhã, das 9 da manhã à 1 da tarde, serão vacinados idosos de 84 anos. Já a partir de 1 às 5, idosos de 83 anos. Isso na terça. Na quarta-feira, pela manhã, das 9 à 1 da tarde, idosos de 82 anos. E de 1 às 5, idosos de 81 anos, disponíveis para vacinação. Tem os postos para essa segunda dose, Joelson. Um posto aqui na Universidade Estadual do Piauí, aqui na UESP. O segundo ponto, na Uni Nova FAP, no bairro Uruguai. Na Dufip, na Avenida Universitária, no bairro Ininga. Teresina Shop, ali na Avenida Raul Lopes. E no Centro Universitário Santo Agostinho, que fica no bairro São Pedro, na Avenida Walter Alencar. Então, amanhã e quarta, terça e quarta, é dia de vacinar, de tomar a segunda dose nesses pontos que eu acabei de citar. Certo? Esses pontos também, eles estão disponíveis para os idosos de 68 e 69 anos, né? Que já começa mais essa etapa. Cerca de 9 mil idosos serão imunizados. E para isso, foi ampliado, né? Então, vamos ampliar, trazer mais espaços, né? Para que esses idosos possam se vacinar sem enfrentar grandes filas. E eu quero dizer agora para vocês que postos são esses, tá? O CEL, da Zona Norte, da Santa Maria da Codipe, é um ponto de vacinação para os idosos de 69 anos. Começa a partir das 9 da manhã. O Terminal Zobotânico, na Avenida Presidente Kennedy, também disponível. Faculdade Estácio, no bairro São João. Terminal do Livramento, no bairro Disseu. Terminal do Parque Piauí, no bairro Parque Piauí. Terminal Bela Vista, na Avenida Pedro Alferraz. Terminal Buenos Aires, que fica no bairro Memorare. Esses são os idosos de 69 anos. Podem chegar a estes postos, que com certeza serão vacinados. Agora, os idosos de 68 anos, eu vou dizer agora quais os postos estão disponíveis para este público, né? Que vai ser na quinta-feira, das 9 às 5 da tarde. Dos idosos de 68 anos, o UESP, bairro Pirajá. Céu, na Zona Norte. O Terminal do Buenos Aires, Memorare. Uni Nova FAP. Aí a gente vai acrescentar a Dufip, Terezina Shopping. Terminal do Zobotânico. Terminal do Livramento, no bairro Disseu. O Centro Universitário Santo Agostinho. Terminal do Parque Piauí. E o Terminal do Bela Vista. Então, estes pontos aqui estão disponíveis para os idosos de 68 anos, tá? Das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu vou conversar agora com a doutora Emanuele Dias, que é a coordenadora de campanha de vacinação da Fundação Municipal de Saúde, para falar sobre isso, esses novos postos também que já surgiram, que é o Terminal do Buenos Aires também. E falar sobre a atenção maior que os idosos devem ter para não perder o dia e nem o horário da vacina. Boa tarde, doutora Emanuele. Qual é a estratégia agora para a quantidade de idosos? Por que aumentou a quantidade? Precisa aumentar também a quantidade de postos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, em relação à vacinação desses idosos, a gente mudou a estratégia, né? Então, até hoje, os idosos de 70 anos, nós fizemos uma divisão onde as mulheres vieram até os pontos de vacinação. E à tarde, agora a partir das 13 horas, os idosos na idade de 70 anos estão vindo se vacinar. A partir de amanhã, com a vacinação da primeira dose de 69 anos de idade, devido ao aumento de idosos por faixa etária, a gente fez uma divisão considerando o mês de nascimento desses idosos. Então, para amanhã, dia 30, os primeiros idosos que serão vacinados serão aqueles de 69 anos, que nasceram no mês de janeiro, fevereiro e março. Também amanhã, no dia 30, a partir das 13 horas, é a vez dos idosos de 69 anos, que nasceram no mês de abril, maio e junho. E no dia 31, a gente fez uma divisão onde pela manhã são os idosos de julho, agosto e setembro. E à tarde, a partir das 13 horas, os idosos do mês de outubro, novembro e dezembro. Então, essa divisão foi feita dessa forma, considerando que nesses dois dias, 30 e 31, nós vamos estar vacinando os idosos de segunda dose, de 81 a 84 anos de idade, conforme já foi falado. E também esses idosos de 69 anos, para que a gente conseguisse otimizar essa vacinação e o tempo. Então, a gente juntou essas duas fases aí, a segunda dose de 81 a 84 e 69 anos de idade. E na quinta-feira, que é a vez dos idosos de 68 anos de idade, nós fizemos uma divisão onde pela manhã, a partir das 9 horas, os idosos com 68 anos, que nasceram de janeiro a junho, serão vacinados. E à tarde, é a vez daqueles que nasceram de julho a dezembro. A gente conseguiu fazer uma divisão maior por semestre, considerando que os 12 postos que nós vamos ter disponíveis, estarão todos direcionados para essa vacinação. Doutora Emanuele, para quem não conseguir ir a um desses postos, continua ainda o agendamento, mesmo neste feriado? Sim, aqueles idosos que não conseguiram se vacinar, por algum motivo não conseguirem se dirigir na data em que nós vamos abrir os drives da sua faixa etária, eles poderão estar acessando o site da Fundação. O site fica aberto para agendamento de todos aqueles idosos em que a gente já conseguiu ter vacina disponível e contemplar no calendário de imunização. Então, a agenda já está aberta para aqueles idosos a partir de 68 anos de idade para estarem agendando e tomando a sua vacina em uma unidade básica de saúde. Obrigada, doutora Emanuele. Então, Joel, você tem que ficar bem atento ao mês do aniversário, né? Então, a partir de amanhã, terça, quarta e quinta, público de 68 e 69 anos, mas tem essa regra aí, né? Janeiro, fevereiro e março pela manhã, abril, maio, junho à tarde e assim sucessivamente segue os outros dias dividindo essas idades de 68 e 69 anos, Joelso. Muito bem. Aí é vacinação, né, Débora? Nós estamos aí, você está num local onde já está acontecendo vacinação, drive-thru, né? Isso não é isso. Isso, aqui a gente está finalizando os idosos de 70 anos, né? Que finalizam hoje às 5 da tarde, cerca de 4 mil idosos são vacinados, então já finaliza hoje para amanhã. A gente vai começar essa nova etapa de vacinação com essas novas estratégias para conseguir vacinar esses idosos de 68, 69 anos. Então, aqui é um dos portos que já está finalizando. Esse horário é sempre mais tranquilo, Joelso, né? Vai até 5 da tarde, então já finaliza hoje os idosos de 70 anos. Atenção, idosos de 70 anos, até hoje, tomar a vacina, se imunizar, vai nos postos drive-thru espalhados pela cidade até às 5 da tarde para garantir a imunização. Bom, muito bem. Olha, chamou a atenção, Débora Radar já trouxe aqui os detalhes. Hoje tem vacinação. Na vacinação do pessoal de 68 anos, é só um dia. Em compensação, tem mais pontos de vacinação, são 12, então tem mais. E só para reforçar também, Débora, como é que vai funcionar essa história do agendamento da vacina para aquelas pessoas que precisam ir na UBS, se nós estamos aí num período de feriado, ponto facultativo, como é que vai funcionar isso na prática? Só para reforçar aí para a turma que está nos acompanhando. Isso, Joelso, também tem uma reorganização neste período, por conta dos decretos. Muitas coisas tiveram que ser mudadas para adaptar aos idosos e também às pessoas que precisam utilizar as UBSs. Tem uma restrição. Durante toda essa semana, alguns dias, os UBSs podem funcionar normalmente e outros não. Então, a gerente de estratégias da Fundação Municipal de Saúde, Aila Calisto, fala um pouco mais. Nos dias decretados como ponto facultativo, então, nos dias 29, no caso, hoje, segunda-feira, e na quinta-feira, todas as unidades básicas estarão abertas. Nos dois dias que foi decretado o feriado, no caso, a terça e a quarta, a sexta-feira santa, sábado e domingo, nós vamos estar com 20 unidades básicas de saúde aberta para atender os casos de síndrome gripal. E vamos estar com 4 unidades básicas de saúde aberta para atender as outras demandas que não sejam relacionadas à síndrome gripal. Essas UBSs vão funcionar no horário das 7 até as 19 horas. Também vamos manter o nosso agendamento, que as pessoas que estão pré-agendadas para fazer a vacina na unidade básica, elas também serão atendidas. Já mantém o agendamento da vacina. Quem precisa agendar a nova vacina essa semana, ela continua ainda essa semana ou vai ter alguma alteração? Bom, então, a gente estava exatamente nesse momento verificando já o número de pessoas agendadas na unidade básica. Então, a decisão é que a gente vai manter as agendas, as pessoas que já agendaram, e após esse momento do feriado, a gente reabre essas agendas para continuar atendimento na unidade básica. Só recapitulando, quem já agendou a vacina, está garantida a vacinação durante essa semana. E quem precisa agendar vai tomar a vacina só na próxima semana. Então, quem já agendou a vacina, não se preocupe, está tudo certo, mantenha o horário e o dia que foi agendado na fundação. E agora, quem vai agendar a vacina hoje, amanhã, só vai poder se imunizar a partir da próxima semana. Até porque as estratégias, Joelson, elas estão mais voltadas para este público agora de 68 e 69 anos, anos desses postos drive-thru. Só quero falar as UBS que estão disponíveis para atendimento, né, todos os dias. E uma em cada zona da cidade, que é a UBS do Renascença, na Zona Sudeste, a UBS Santa Isabel, na Zona Leste, a UBS Parque Brasil, Zona Norte, e a UBS Porto Alegre, na Zona Sul. Essas UBS, elas terão atendimento todos os dias, mas aí considerando também esses pontos facultativos e feriados, mas essas estão disponíveis para o atendimento da população, Joelson.